E aí, gente! Amanhã eu vou pra um hotel chamado Hotel Otibaia. Aí eu vou com meu pai e com a minha irmãzinha linda. Eu vou mostrar lá tudo que tem lá. Tudinho. Acompanhe o vídeo. Hoje que é o dia da gente viajar. Gente, eu tô esperando meu pai chegar aqui pra gente almoçar depois de viajar. Gente, meu pai chegou. Ele acabou de chegar. A gente tá saindo de Boituba. Primeiro a gente vai almoçar. Aí depois a gente vai pra Otibaia. Gente, eu tô aqui com o Anaí e o Tum. Eu acho que depois que eu tô almoçando, aí depois que a gente almoçar, a gente já vai procurar tudo pra vocês. E aí, gente, eu tô querendo mesmo enganar, ficar difícil e até chato de evitar, sentir o fogo meu se misturar com o seu. Vamos levar junto essa briga lá pro quarto. Coloca ela pra dormir e puxa o outro papo. E aí, tem jeito ou não tem, eu e você, meu bem. Gente, eu gostei muito do atendimento. Vou mostrar tudo de vocês. Vou mostrar até as piscinas. Aqui é onde eu vou deixar meu brinquedinho. Aí, a gente vai ir pra piscina. Mas primeiro, meu pai tá se arrumando. Minha irmã vai ser minha gravadora. Já tô na primeira piscina. Minha irmã tá me gravando. E a gente vai ali, ó. Vamo lá? Vamo lá, Pedra. Não tá, Pedra, vem cá. Vamo lá. Vamo lá, Pedra, vem cá. Pedro, olha a árvore, que bonita. Pedra, tá feliz? Não. Você tá feliz? Sai daqui. Sobe lá. É o seu carro. Olha. Depois de um dia longo, né, menina? Gente, eu acabei de acordar. Eu vou ir tomar café. Aí, depois, eu vou mostrar onde tomar café pra vocês. E outra coisa. A gente vai fazer agora um vídeo de piscina depois do café. Mas primeiro, eu vou mostrar a lojinha do café. Gente, chegamos. Meu pai já tá indo. Mas chegamos. Agora, eu vou mostrar o que tem lá pra vocês. Olha. 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 Gente, eu tô comendo um pouco de queijo. O presunto eu já terminei, né? Mas é muito bom essa coisa. Bem, muito bom. Gente, eu tô aqui. Acabei de tomar café aqui com o estilo. Tá barulhando. Mas não dá pra ouvir direito. Não dá? Gente, eu tô indo pra piscina. Olha ali, ó. Gente, vai ali, ó. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Ainda tá bonito. Tá quentinho, velho. Morninho. Já pode, mano? Pular? Pode. Então, gente, eu tô preparado pra pular na piscina. Gente, eu cheguei no apartamento do meu pai. Porque a gente tava muito cansado.